e aí e fala rapazes e raposas de beleza começando aqui mais um vídeo e dessa vez que eu tô fazendo um pouco do meu treino diário que é solo versus duo e eu resolvi gravar para vocês galera e eu aconselho vocês eu também tá treinando galera solo versus duo solo versus esquadra porque você sempre vai estar aprimorando suas habilidades e é isso galera espero que vocês gostem desse vídeo já deixa o like mano deixa o like para ajudar o canal porque eu fico tão feliz quando vocês deixam o like se inscreve aí também ativa o sininho e divulga aí para os amiguinhos se quiser esse cara esse cara é mó legal sou legal eu sei que eu sou legal eu sei que vocês já me gostaram já e aí vem vocês também cara eu não tô muito bem não tipo eu eu tô indo tá ligado mano tô vivendo não vou dizer que tô na melhor face da minha vida mas tô aqui trazendo vídeo para vocês que eu amo vocês hehehe cara eu percebi que não existe uma pessoa que seja 100% feliz sempre vai estar faltando algo na vida dessa pessoa sei lá mano mostrando né poxa o bagulho é louco é e a tendência é só piorar velho mas fazer o que a vida mano eu comecei a jogar free fire e eu comecei a receber muitas críticas por causa desse jogo tipo porque você joga esse jogo só vai no jogo só lá mas o problema não é um jogo velho até porque eu não vejo problema nenhum também com o jogo eita peraí que vem trocação aqui você já leva isso aqui é outro ali ó venha 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 matar aqui ó ó ó ó ó ó ó é gostado do efeito não foi eu vou matar aquele cara ali embaixo para poder falar com vocês também cadê acho que ele tá aqui dentro mano olha ali olha ai matei hehehe então agora eu tava falando aqui que problema velho não é o jogo mano os povo critica muito jogo isso e aquilo que jogo vicia que teve até o massacre lá de susana os povo colocaram a culpa no jogo mas o negócio aqui não é nenhum jogo velho sim as pessoas que você conhece as pessoas são muito top mano não são nem amigos nem colegas velho são são família mano eu conheci pessoas aqui mano que eu vou levar pro resto da minha vida porque sei lá velho os caras eu sou mal a gente boa mano tem o mesmo modo de pensar mesmo sonho e toda vez que eu chego assim velho pra jogar assim as vezes todo mundo estressado no esquadro mas quando a gente começa mano a jogar tudo junto a gente começa a se divertir velho isso é muito bom mano isso é muito bom mesmo então pra vocês que criticam o jogo velho vão sei lá eu vou comer merda bora aqui bora dá uma luteada aqui um pouco mais já já voltar a gente atirando ali em cima vou nem vou nem vou nem vou nem da creta nesse na verdade vou dar uma subida aqui né pra ver se eu acho alguém que eu quero que eu quero que hoje a meta é 12 que eu hein fazer 12 que eu aí já tá top bora lá ai ai mano eu tenho uma meta de chegar mil inscritos mano esse ano e aí quer que você já seja acho que eu consigo mano precisando de ajuda de vocês hein bora lá deixa o like se inscreve compartilha ah galera lembrei aqui dos meus amigos aqui ó vou mandar um salve pro rael e pro tóxico mano que o nome dele é gabriel acho é biel sei lá mas no jogo é tóxico um salve pra vocês aí mano opa tem tiro ali peraí velho deixa eu ver acho que tem alguém ali hein olá 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 eita famas caramba subiu o capa é já ela podia for um pro saco eita o celular travando mano o rindo de você não tem um xiaomi milite tá ligado aquele celularzão lá é que seu celular trava eu vi que tinha mais algum ali pra cima hein bora ver lute aqui dá uma luteada oh galera deixa eu contar uma piada pra vocês porque o que a bosta falou pro pedro a bosta falou assim ó vai na frente porque tu tem buzina entendeu buzina o som entendeu 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 não véi pô véi entendi nada também bora lá galera bora lá olha o gelinho olha o gelinho olha o gelinho ô mano vocês ficaram sabendo que vai ter atualização no free fire aí véi que vai melhorar o gráfico mano se meu celular trava um gráfico desse jeito imagina quando melhorar véi eita meu deus véi eu tenho que dar um jeito aí mano de trocar de celular véi tenho que arrumar um xiaomi tenho que trocar de telefone porque senão você lá não vai rodar free fire mais não véi como é que eu vou gravar bagulho é ficar louco aí galera pra vocês que quiserem entrar no clã comenta aí embaixo véi porque eu acho que tem vaga lá no clã ainda pra vocês é um clã focado e competitivo todo dia lá tem treino tem jeito fazendo dezesseis horas de treino véi só jogando passando dezesseis horas jogando no esquadro pra treinar as habilidades véi pra focar no competitivo no x bio dessas coisas tá ligado e todo sábado os cara cria sala personalizada pra jogar entre o clã pra se ela travou de novo ai meu deuuu voltou voltou e todo dia o meu clã ele cria sala personalizada pra testar as habilidades pra ver o que tá se destacando tá ligado pra quando aparecer um x guild um competitivo é os que se destacarem e pro x guild e pro competitivo então se vocês quiserem entrar aí galera deixa o comentário aí deixa o comentário aí que eu vou tá deixando o id pra vocês me adicionar e a gente conversar né agora tem que jogar bem né galera não vai vir um noobzão aí um ouro um cara ouro aí que não sabe nem jogar véi tem que ter o saber o básico pelo menos pra entrar no clã porque o clã é focado mano o clã é focado bora lá vou terminar aqui dar uma looteada aqui e já vou sair daqui véi vou atrás de idk matar matar perceberam que o meu jogo tá sem som né velho travou de novo mano de novo eu estourar de sal lá no chão não velho posso não ainda não usar aqui o colete o padu de colete vocês gostaram da minha roupa não foi tô ligado que vocês gostaram hoje a meta é matar 12 bora lá bora lá bora atrás dos caras que a meta é matar 12 bora ver se eu acho aqui como é o nome cogumelo porque eu tô precisando fazer a missão de cogumelo lá comer 45 cogumelo mano me soma óh nada a ver ler de botar os bagulho de matar bagulho de matar atropelado não quer botar os bagulho de nada a ver pegar o carro aqui subir pra ali pra pique véi pique sempre tem treta eu quero matar porque eu já tô bem de lute até não tô lá essas coisas mas bora primeiro no drop velho bora nesse drop ok aí nós vem epa quer isso quer isso humm já foi dois pra valem haha meu filho dois já morreu olha o cara ali ó e Bruno já tá na trocação mete o gelo ele tá ali mete o gelo óh apareceu mais um ali mano olha aqui que tá a trocação vou meter o ruchadão nele subir capa não vai tenta subir o capa mas não vai então vai no rajadão subir o capa aí sim hein óh tem gente nas costas eu vi que tem gente nas costas mas bora dar uma olhada aqui logo dar uma luteada de leves óh o carro mano achei dizer carrinho aqui nesse nesse aqui em pique mano na moral óh óh mano o cara nas costas ali já vou humm mais um capa dá um ruchadão nele agora bota o gelo na mão né qualquer coisa já bora lá bora lá gelo e é o gelo xiii cadê o cara meu irmão xiii olé olha lá o cara ali ó tenta subir o capa não foi já se esquivou ali foi pra direita olha o cara tretando ali ó eita eita mp4 vai com essa aqui mesmo bota mp40 ae bora tenta dar uma luteada aqui vi que tem alguém ali embaixo velho vi gente atirando pro lado dali quero mais kill a meta é 12 kill hein galera bora lá tá chegando tá chegando óh tem gente trocação ali eu vou pra cima ali velho porque eu quero que eu quero matar porque aqui como é modo clássico óh o cara ali náforo eu vou dar aquela eita não pegou a mira tome 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 rajadão hehehe o carro aqui mano matar subiu o capa nele e vê se eita tá de lança bicho corre corre neguinho mano eu tenho um mau trauma de lança mano eu tenho um mau trauma eu morri tanto a ver com essa merda velho de lança e eu não sei nem jogar cadê ele e eu não sei nem jogar de lança velho coloca aqui o gelo na mão né olha ali ó tenta subir o capa opa mais um capa mais um kill mais um hehehe meu filho tá chegando dá uma luteada aqui de leves pegar um cover aqui ainda tô assustado com o cara dali debaixo velho tem a gente ali atirando não acho que apareceu ainda pego esse gelo aqui gelo é muito importante velho na partida pegar a panela a panela é melhor do que a katana e bora lá bora aqui lá mais lutear aqui um pouquinho mais gelo bora lá jogar esses nossa mano se ela travou de novo que situação hein galera ó trocação ali embaixo já vou lá já vou dar o ruchadão porque solo versus duo galera você tem que dar o ruchadão mesmo não vai perder ponto né ranqueada aqui é só treinamento mesmo ó eu vou tentar subir o capa o show tá ali meu irmão mete o gelo dá-lo ruchadão ele foi pra trás da árvore não foi vou pegar no ruchadão oé oi o cara lá em cima mano tentar subir o capa velho vixi vixi mano vixi opa opa já foi um viu já foi um olha o cara passou ali mano o cara vai tome opa eita hum ninguém aguenta comigo não é o bruninho é o bruninho olha que a gente tá lá em cima mano caraca mete o gelo se esconde aqui ó tenta subir o capa não foi tenta subir não foi ih rapaz eu vou acabar morrendo ih tenta subir o capa bexiga ae ih rapaz ai ai morri 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 ae caramba meta concluída em 12kg ai sim falta só um mano a zona tá fechando e agora véi o que que eu faço dá uma luteada aqui rapidão aqui ver se eu acho bala de aqui ó bala de smg bora lá pegar o carro bora tentar pegar o carro velho porque se vai pegar o carro aqui ah não galera pegar o carro não o carro tá de costa ainda e a zona tá bem pertinho aqui olha o dano já mano espero que ele não esteja ali na frente velho espero que ele não esteja me vendo porque se ele estiver me vendo já era nossa olha olha já subiu o capa e vai 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 Jakob ir eu ia fazer aqui o bug aqui de mira aqui se inscreva no canal e deixa o like que isso vai ajudar muito Ativa o sininho aí para perder nenhum dos próximos Vídeos galera, e eu vou estar sempre trazendo Uma sequência De vídeo aqui galera, eu vou estar sempre trazendo Vídeo aqui de dois em dois dias Pra vocês galera, então é isso, espero que vocês tenham Gostado, deixa o like E é nóis, falou